No canal R. Maria Beleza, aqui é o João Vitor de novo. Começou aqui em Porto Vogue, né? Cara, hoje o tema vai ser novelas mexicanas da SBT. Porque, tipo, cara... SBT é uma... É uma... É uma... É... Uma... É um... Uma comissora de... Cara, eu vou inventar esse nome, porque eu sei que é outro. É uma comissora de televisão. A SBT é uma comissora de televisão. Mas que... Que bota novela mexicano pra passar nessa bosta. Na época de Chaves, né? Que é gordo hoje. Achei que era balufa. Hoje é gorda, quer dizer, também. Todo mundo gordo. Ontem que era magrinho, hoje virou gordo. Meu Deus do céu. Vou pesquisar aqui na internet, nesse computador aqui, ó. É que... Eu não tô gravando pelo computador aqui. E, é... A SBT tem parceria com a Televisa. Aí, deve ser por isso. Pra quem não sabe, a Televisa é uma... Outra porra lá do México. A gente tem que aceitar isso, né? Porque... É... Avenida Brasil tá passando lá na Argentina. Fez a maior fama. Aí... Passou na Espanha. Passou... Passou até na Hungária. Passou na... Na... Estranha. Pão passou até em caverna. Quem será culpado disso, hein? Não das novelas que passou aí no mundo. O Brasil. Silvio Santos. Ele é rico que sou o caralho. Ele é rico que sou a porra. Mas... Ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro. É... Comprando novela pra passar nessa porra de SBT. Cara, eu fico... Puto. Galera, o vídeo foi só isso mesmo. Pra se inscrever, basta clicar na minha mão. Pra dar like aí embaixo. E pra se inscrever... Não, pra se inscrever aqui na minha mão. Bom, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Like e inscreva-se aqui na minha mão. E falou! Amigo!